Então, como funciona? Primeiro, a gente vai aproximando lentamente esse vibrador, passa ali na região da púbis, grandes lábios, pequenos lábios, e vai se aproximando do clitóris, né? Então, vamos pensar que aqui o meu dedo, ele é o clitóris. Aqui é aquela bolinha, a pérola que todo mundo esprega, que entende que é o clitóris, mas ele tem ali um corpinho que tá por debaixo da pele, tá? A diferença do corpinho do clitóris, corpo do pênis do homem, né? O pênis, ele tá exposto, e já o clitóris, ele tá ali escondido por debaixo da pele, né? Então, se você passar o dedo ali pela pele, você vai sentir como se fosse um nervinho, um barbantezinho. Então, aquele nervinho é o corpinho do clitóris, tá? Então, você identifica onde tá aquele corpinho, põe o bullet apontando pra lateral do corpinho, e aguarda pra ver a reação, tá? O que que você vai fazer? Deixa paradinho e observa, a gente chama de Shakti, a mulher, observa a Shakti. Se esse ponto, quando você colocou nesse ponto, se ela teve uma respiração mais profunda, se ela teve um gemido, se ela teve alguma reação, se você colocou nesse ponto e não teve reação nenhuma, é porque esse não é o ponto. Se você colocou e teve uma reação, pode ser que esse seja o ponto, mas seja uma coisa ou outra, a gente vai investigar. E como que funciona essa investigação? Coloquei o vibrador na lateral do clitóris, eu vou mover, vou ficar um tempo, observar a reação, né? Passou um tempo, um minutinho, eu subo um milímetro, e observo se um milímetro pra cima ela tem mais reação ou menos. Daí coloquei um milímetro pra cima, percebi que não teve muito mais reação. O que que eu faço? Em vez de voltar pro lugar, vou um milímetro abaixo do ponto que eu tava. E daí eu vou observar qual daqueles milímetros, eu posso ir subindo vários milímetros, um milímetro, um milímetro, um milímetro, mas sem tocar na glande, tá? E daí eu vou identificar qual que é o ponto daquela lateral que ela tem mais reação, tá? E quando você descobrir, perceber esse ponto, que ela tem uma respiração mais ofegante, que percebe que é o ponto maior de prazer, o que que você faz? Para e fica nesse ponto e esquece. Fica, 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 fica. Tem que ter paciência, tá? A ideia é ir gerando energia pra alcançar o orgasmo. E daí, esse pontinho vai gerando energia, vai gerando energia, até que acontece o orgasmo. E quando acontecer o orgasmo, o que que você faz? Muda de lado. E vai fazer esse processo de investigação também do outro lado, tá? O bolete não vai ficar mexendo, ele vai ficar paradinho. E daí, você vai descobrir qual é o ponto de maior prazer até que ela vai alcançar um outro orgasmo. Por isso que a gente trabalha com multi-orgasmo. Se eu estivesse pegando aqui na glande, ela ia ter um orgasminho, acabou, não aguento mais, parou, tá sensível. Como eu tô nesse corpinho, ela vai aguentando vários orgasmos, tá? Então, eu sempre vou mudando de lado. Pra mulher que tem dificuldade de alcançar o orgasmo, às vezes, se você ficar 5 minutos aqui, vai começar a cansar. Então, mesmo que não tiver alcançado o orgasmo, você muda de lado, tá? Mas você tá gerando energia no clitóris e ela vai alcançar o orgasmo em algum momento.